O que é? O que é? Amor! Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio da nossa série O que é? O que é? Aqui na turminha da casa. Eu tô muito feliz de estar de volta, em especial pra falar pra vocês dessa palavrinha que é pequenininha, mas tem um significado muito importante. Talvez a maior de todas. O que é? O que é? O amor! Eu sinto amor pelos meus pais, pelos meus familiares, a vovó, o vovô. Eu sinto amor pelo meu bichinho de estimação. Eu sinto amor pelos meus amigos. Eu também amo a minha escola. Eu amo a minha cidade. E o papai ama o time de futebol que ele torce. Eu e a minha família amamos a Deus. Ai, tem tantas coisas boas pra gente amar. O escritor Gary Chapman escreveu um livro falando sobre cinco maneiras com as quais a gente pode demonstrar o amor. Ele chama essas cinco maneiras das cinco linguagens do amor. A gente pode demonstrar o amor com palavras de afirmação, que são elogios e declarações de amor pra pessoa que a gente ama. Ele também diz que podemos demonstrar o amor através de tempo de qualidade. Quando a gente ama alguém, a gente quer ficar muito tempo junto daquela pessoa. A gente quer ficar junto, assistir TV, brincar, ficar bem pertinho, fazer tudo junto. Tem também a linguagem do amor chamada atos de serviço. Quando você ama alguém, você se esforça por ela, você faz coisas pra agradar. São formas de você fazer algo, um serviço, para alguém que você ama. Tem também a linguagem do amor chamada toque físico. Quando a gente ama alguém, a gente gosta de dar muitos abraços e beijinhos. O toque físico é uma linguagem do amor. E por último, tem a linguagem do amor de presentes. Quando a gente ama alguém, a gente gosta de dar muitos presentes pra essa pessoa. Não importa se é comprado, nem se é feito. O importante é presentear quem a gente ama e mostrar que a gente pensou nessa pessoa na hora que estava ou comprando ou fazendo. Legal, né? Vamos ver o que o dicionário diz sobre o amor? Amor, substantivo masculino. Sentimento que induz a aproximar, a proteger ou a conservar a pessoa pela qual se sente afeição ou atração. É uma grande afinidade por outra pessoa. E aí, galerinha? Nós estamos aqui de volta com mais um vídeo sensacional no nosso canal. Se você ainda não segue a gente, por favor, para o que você está fazendo agora e segue o nosso canal. E hoje eu preparei um vídeo que é o unboxing. Isso mesmo. O unboxing dessa caixa que chegou pra mim. Hoje acabou de chegar. E eu vou abrir com vocês, porque eu estou muito curiosa pra saber quem mandou essa caixa e o que tem dentro dela. Vamos ver comigo? Então tá. Pra começar, já dá um like nesse vídeo. Compartilha com seus amigos, porque eu sei que todo mundo vai adorar. Então, pra começar, vamos ver quem que mandou essa caixa. Estou super curiosa. Vamos ver? Nossa, gente! Vocês não vão acreditar. Quem mandou essa caixa foi ninguém mais, ninguém menos que Deus. Isso. Deus enviou essa caixa para mim. Mano do céu! Vamos abrir agora pra ver o que é isso, porque eu estou muito curiosa. Gente, tem um monte de coisa aqui nessa caixa. Olha isso. Vocês estão vendo? Tem vários presentes. Pera aí, deixa eu ver qual que eu vou abrir primeiro. Olha isso, gente! Deus mandou este globo terrestre. Olha isso, que sensacional! Já entendi o que Deus está falando aqui com este presente. É porque na Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. No princípio, quando não havia nada, ele criou a terra pra gente morar. Um lugar incrível, maravilhoso. Árvores, animais, rios, mares, tudo de bom. Um lugar perfeito pra gente. Nossa, gente! Deus é demais! Obrigado, Deus! A terra é o nosso planeta amado. O lugar que Deus preparou pra gente viver, pra gente morar. Então, a gente tem que cuidar do nosso planeta. Entendeu? Hashtag fica a dica, pessoal. Vamos ver o nosso próximo presente. Antes de continuar aqui pegando o nosso próximo presente, é preciso lembrá-los que vocês sabem, né? Que depois que Deus criou os céus, a terra, o homem, tudo que tem na terra, aconteceu aquele episódio desagradável, né, gente? Aquele episódio que Adão e Eva pecaram no paraíso. E aí, gente, deu ruim. Deu ruim em geral pra toda humanidade. Nós ficamos totalmente separados de Deus, porque o pecado entrou na humanidade. Mas, vamos ver aí o próximo presente. O que será que tem a ver com isso que eu tô falando? Vamos ver. Nossa, mano! Não acredito! Peraí! É o próprio Jesus Cristo! Mano, olha o que Deus mandou! Olha o que Deus mandou pra gente! Jesus, esse é o filho dele! Peraí, tem um negócio aqui. Deixa eu apertar. Mano, ele fala! Jesus fala, Jesus. Eu amei, Deus! Ai, que presente lindo! Vou botar lá na minha estante de brinquedos. É isso aí, gente. Depois daquele problemão do pecado, Deus mandou o seu filho, Jesus, que morava lá com ele no céu. Jesus encarnou, veio aqui pra terra e morreu no nosso lugar, porque o pecado nos separa de Deus. E o castigo do pecado é a morte. Então, era pra gente morrer. Mas aí, o que Deus faz? Porque Deus ama demais muito, 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 muito cada um de nós. Ao invés da gente morrer, ele mandou o filho dele, Jesus. Sensacional! Deus, você é demais! Vamos para o próximo item. Gente! Nossa! Vocês viram isso? Que top! Deus mandou... Esse pássaro, eu sei exatamente o que é, porque eu já li na Bíblia, que quando Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de uma pomba. Então, eu tenho certeza que essa pomba que Deus mandou aqui era pra representar o Espírito Santo. Ah! Muito top! Você sabe que quando Jesus, depois que ele morreu, ele ressuscitou, ele foi pro céu, mas ele falou, vocês não vão ficar tristes, nem sozinhos. fiquem aí esperando que eu vou enviar o meu Espírito, que é o Espírito Santo, e ele vai viver dentro de vocês. E assim foi, Deus mandou. Agora o Espírito Santo mora dentro de nós, no nosso coração. Ah, isso é lindo demais! Ai, gente, é muito amor, é muito amor. Mas tem um, mais um item aqui, que é... Esse é maravilhoso! Olha isso! É a palavra de Deus! A Bíblia! Quem aí em casa tem uma Bíblia? Pois é, Deus mandou uma Bíblia dessa aqui pra mim. A palavra de Deus também é um presente que Deus deu pra gente, porque nela contém promessas que Deus fez pro seu povo, pra nós. Contém as verdades sobre a nossa vida, sobre Deus. Então, todo mundo tem que ter uma dessa em casa, hein, gente? Nossa, gente! Eu amei! Acho que foi tudo isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha com todo mundo, porque esse unboxing foi top, né, gente? Acho que foi o melhor unboxing de todos os tempos. Falou, galerinha! Um beijo, até a próxima! Ai, que demais esse vídeo do unboxing, né? Muito emocionante ver aquela caixa com tudo que Deus deu pra gente. A Bíblia diz em João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o Seu Filho, Seu Filho único, para que todo aquele que cresce nele não pereça, não morra, mas viva para sempre. Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por esse amor tão grande? Senhor Deus, muito obrigado pelo Teu amor, que é perfeito. Nós Te louvamos pelo Teu Filho que o Senhor deu por nós. Pedimos também para que o Senhor alcance com o Teu amor o coração daquelas pessoas que ainda não Te conhecem. Elas precisam conhecer a Ti, ao Seu Filho, ao Espírito Santo e o Teu amor. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém. É isso aí, pessoal. Obrigada pela companhia. Mas este domingo nós temos atividade e temos música também. Então nós nos vemos na próxima. Fique por aí. Tchau, tchau. É hora da atividade. Tudo bom? Vocês estão prontos para a nossa atividade? Hoje a gente vai aprender a fazer um lindo coração de dobradura. Para isso, a gente só vai precisar de uma folha quadrada. a minha vermelha, porque eu achei que meu coração ia ficar bonito assim em vermelho e eu tinha essa cor em casa. Mas você pode usar a folha que você tiver. E no final, você pode pintar ela com seus lápis de cor. Então vamos lá? A primeira coisa que a gente vai fazer é dobrar a folha na diagonal. Então a gente junta a ponta com o ponto. Desse jeito. Certo? Não precisa marcar muito forte aqui. Não precisa passar a unha. A gente só precisa mais ou menos da marquinha, tá bom? A gente vai fazer a mesma coisa agora, juntando essa ponta com essa ponta daqui. Junta. Mesma coisa. Não precisa vincar muito forte, tá? Muito bem. A gente vai abrir ele inteirinho. Tá vendo? Desse jeito. Agora, a gente vai pegar, ó, a parte de baixo e levar até o meio. Assim. Na marca da onde a gente dobrou no meio, lá na pontinha. A gente vai pôr a pontinha bem no meio, onde se cruzam aqui as duas linhas da nossa dobra. E dobrou. Aqui pode marcar bem forte. Passa a sua unha, o seu dedo, aperta bem, certo? Pra ficar bem dobradinho. A ponta de cá a gente vai trazer, ó, até o outro lado. Mesma coisa, ó. Aqui dá pra você perceber a linha da dobra que a gente fez no começo. Essa linha é onde você vai encostar a pontinha. Então, ó, pontinha aqui nessa outra pontinha direitinho na linha. E dobra. Marca bem, bem, bem forte, certo? Muito bem. Então, agora, ó, tá vendo essa parte que a gente dobrou maior? A gente vai pegar tudo, tá vendo? Tudo, tudo aqui, ó, dobrar assim pra cima. Esse risco que a gente tem aqui da dobra inicial, a gente vai usar como meio, como o centro do nosso coração. Então, deixa eu virar aqui pra gente conseguir enxergar melhor, ó. Aqui o risco. Então, ó, você vai juntar essa lateral aqui com todinho esse risco do meio, ó. Desse jeito, assim. o segundo risquinho do meio, ó, eu encostei essa lateral toda no risquinho aqui do meio. E marca apertadinho. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente vai pegar aqui e levar pra cima. Então, vai encostar essa parte de baixo aqui nessa linha de cá. Se você fez certinho, ó, aqui em cima vai ficar bem juntinho, tá vendo? Dobrou e vamos vincar. Vamos apertar bem essas dobras pra ficar bem direitinho e o nosso coração não ficar abrindo. Oba! Tá quase pronto. Ó, já tá parecendo um coração, mas ele tá meio esquisito, né? pra resolver isso a gente vai virar ele assim de costas, ó. A gente vai dobrar essa parte de cima assim pra baixo, ó. Tá vendo? Marca bem marcado. Mesma coisa a gente vai fazer do lado de cá. Dobra assim pra baixo. E essas duas laterais a gente também vai dobrar assim pra dentro, ó. Então, dobra um pedaço pra dentro. Não tem muita regra, tá? Pode dobrar do pedaço que você achar melhor. Só não pode ficar aqui como se fosse uma ponta de triângulo. Tem que ficar uma retinha aqui desse lado. Mesma coisa a gente vai fazer do lado de cá. Toma cuidado pra você ter mais ou menos o mesmo tamanho dos dois lados. Senão vai ficar esquisito o seu coração. E... Tcharam! Olha que lindo! Temos um lindo coração de dobradura porque hoje a gente aprendeu o que é o que é o amor. Legal, né? Então a gente se encontra mais uma vez na nossa próxima aula domingo que vem. Tchau, turminha! Vamos cantar! Oi, criançada! O tema de hoje é amor. Então vamos com uma do resgate. Espera, sofre tudo, crê suporta a dor e nunca morre é justo não mentir é a verdade humilde sincero e sem vaidade mesmo que eu fale a língua dos anjos se eu não tiver amor ainda que entregue tudo aos outros nada terá valor bondoso bondoso perfeito jamais acaba é limpo decente sem maldade mesmo que eu fale a língua dos anjos se eu não tiver amor ainda que entregue tudo aos outros nada terá valor tudo passa tudo cessa tudo some tudo acaba menos o amor mesmo que eu fale a língua dos anjos se eu não tiver amor ainda que entregue tudo aos outros nada terá valor tudo passa tudo cessa tudo some tudo acaba menos o amor yeah 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 all you need is love all you need is love yeah all you need is love Na descrição desse vídeo você encontra o link para o download das atividades da semana Ou você pode entrar no nosso site acasadarrocha.com.br E é só imprimir e se divertir Até mais turminha! Tchau!